Primeiro carro voador elétrico recebe permissão para testes do governo dos Estados Unidos. A startup Aleph Aeronautics recebeu um certificado da Administração Federal de Aviação para testar de forma limitada o modelo A, um veículo da empresa capaz de voar. O veículo é totalmente elétrico, decola e aterriça na vertical e tem autonomia de 320 quilômetros em estradas e 180 quilômetros no céu. O carro está em pré-venda e será comercializado pela bagatela de 300 mil dólares, cerca de 1 milhão e 400 mil reais. A Aleph espera começar as entregas no fim de 2025. Eu vou esperar fazer os testes primeiro, não é? Eu não. É melhor, não é? Vai que a bateria descarregue. Vai vir. Ei, o carro elétrico voador, uma coisa é um drone que avisa, né? Tudo bem, deve ter muito aviso, muito. Volte para a base e tal, vai acabar a bateria. E tem... Mas tu sabe que o carro está lá em cima com a família. Descarregando. Descarregando a bateria. O carro vai dizer, e agora? Meu Deus. Né? Jesus, meu Deus e a Fé. E agora? O senhor não tem que tomar, não é? O senhor não tem que tomar. Não. Injetou. Injetou. Assento injetou. Gente, o jogador Neymar continua se enrascando, né? Ele foi multado em 16 milhões de reais pela construção de um lago artificial. Eita, lago da peste. Eu já tinha aterrado essa bexiga. Lá em Mangaratiba. Mas, na verdade, mas, olha, quem tem suas coisinhas, não mostre, não. Fala por mim. Mostre, não. Não mostre, não. Já que você gosta de mostrar, feito eu, uma viagem, uma coisa, eu mostro para a família. Eu mostro para a família. Eu gosto de mostrar para o meu menino, sabe? Minha mãe animada e tal. Mas não mostre essas coisas, não. Não mostre, não. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Sabe? O que tem de olho em cima desse rapaz. O prazer de, sabe, de multar. O prazer de chegar lá e interditar. Fui eu que fiz. Gente. Eita, lago caro da peste. Ou me faça uma piscina. Não é? É melhor? Que dó. Ó, dona Rai. Olha. Meu Deus, como... Sei, não. Vamos ver a reportagem? Vamos lá. Isso aconteceu lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Vamos lá. Neymar foi multado em 16 milhões de reais por causa das obras de criação de um lago artificial em sua mansão, em Mangaratiba, na costa verde do Rio de Janeiro. A Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba aplicou quatro multas. O valor foi definido pela Procuradoria-Geral do Município. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente aplicou as multas por avaliar que foi iniciada uma obra sem licença. Houve movimentação de terra sem a devida autorização, supressão de vegetação e ainda por descumprir embargo e entrar no lago interditado. As autoridades isolaram o local e ordenaram que todas as atividades cessassem, mas a mídia brasileira informou que Neymar havia dado uma festa lá e tomado banho no lago. O jogador tem 20 dias para recorrer. Neymar, de 31 anos, está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito. Eu estou preocupado com essa quantidade de água, deve ter desviado das caixas d'água do Rio de Janeiro, tudinho. O povo deve estar com sede lá, né? Sinceramente, eu posso estar falando da maior ignorância, que sou, que sou. Vamos aprofundar o caso, vamos ver. De repente, as fiscais têm toda razão, é uma área de preservação, o desvio da água foi indevido. Enfim, tem muitas coisas aí em jogo. Mas, que eu vou te falar, que lago para arrumar confusão, para atrair confusão e atração. Ei, não sei não, viu? Eu não sei não. Eu vou ficar quieto.